Hoje nós vamos falar sobre o NIS. Oi gente, eu sou a Cate, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. Pra quem já me conhece, seja muito bem-vindo de volta ao canal. A gente vai começar falando então sobre o que é o NIS, né, essa sigla. O NIS, gente, é o Número de Identificação da Segurança Social. É o registro que todos nós temos, cada pessoa, né, tem o seu número único e exclusivo perante a segurança social. É o que nos garante, nos dá acesso à aposentadoria, que aqui chama... Reforma. Reforma. E subsídios, pensões, etc. Para que serve o NIS? Então, gente, pra ficar bem simples, eu já vou dizer que a segurança social é como se fosse o nosso INSS no Brasil. Pra quem nós devemos deveres e também temos direitos. Pra onde a gente faz os nossos descontos legais, né, todo mês, que já sai na folha, aquela coisa toda, né, de pagamento. E também que nós temos direitos, que é o subsídio, né, subsídio de férias, subsídio de desemprego, maternidade, essa coisa toda. Com a segurança social que nós temos isso. Quem pode requerer o NIS? Qualquer cidadão estrangeiro pode requerer o NIS. Pra quem é cidadão, o NIS, ele já sai no cartão de cidadão automaticamente, então nós... Nós não... Nós não somos cidadãos. Mas o cidadão não precisa requerer. Nós que somos cidadãos estrangeiros, podemos, sim, devemos requerer o NIS. Não é necessário ter a autorização de residência, tá, porque o NIS tem que ter pra poder trabalhar e fazer os descontos legais, como eu já expliquei. Então, qualquer pessoa, trabalhadora por conta de Outrem, que é, no caso, quando tu trabalha pra uma empresa, trabalhador doméstico, trabalhador independente, né, que é como se fosse o nosso MEI no Brasil, aqui são quem passa o recibo verde. Todas essas pessoas têm direito a requerer o NIS. Representantes legais e entidades empregadoras. Por quê, gente? Eu já explico essa parte pra vocês, das entidades empregadoras, que foi um exemplo de nós, dois, quando chegamos aqui em Portugal. Nós, não fomos nós que fomos pedir o nosso NIS. Foi a empresa que nos contratou e, na época do Covid, naquela época alta, nós não podíamos ir até a segurança social e pedir o nosso NIS. Tinha que ser a entidade empregadora. Hoje, pelas experiências de conhecidos amigos que chegaram depois de nós, eles já puderam ir diretamente na entidade, na segurança social e fazer o agendamento pra pedir o documento. Então, tanto nós mesmos, como a entidade empregadora, pode pedir o NIS. Daí, isso depende, gente, de empresa pra empresa. Tem empresa que já pede o teu NIS, caso tu não tenha. Ou tem empresa que vai dizer, não, a gente não pede o NIS, a gente te contrata, mas tu já tem que ter o número da segurança social. Quais são os documentos necessários pra gente poder solicitar o número da segurança social? É muito simples, gente. Basicamente, a gente tem que ter um requerimento preenchido que a segurança social disponibiliza pra gente no site. O nome é M-O-D-R-V-10-06-2022. Eu posso deixar aqui na descrição pra vocês, mas lá no site da segurança social tem tudo bem certinho lá, dá pra imprimir a folha e tal e já preencher. Lá no formulário eles vão pedir nome completo, data de nascimento, gênero, se tu é casado ou não, o número da tua identificação, né, do país de origem, no caso o passaporte. Se tu tem autorização de residência já aqui ou não, essas coisas básicas, assim. Aí tem que ter o número do NIF também, é importante. Eu não sei se em outras cidades eles pedem ou não, mas aqui onde nós moramos eles pedem que tem que ter o número do NIF já. Mas daí isso depende de lugar pra lugar, né, daí é bom se informar antes. Mas lá no requerimento também tem já pra colocar o NIF. Nós já tivemos um exemplo aqui de uma pessoa conhecida, ela ainda não tinha o NIF, mas ela já conseguiu fazer o agendamento. Então também dá pra jogar assim, se tu já tem o agendamento do NIF, já dá pra fazer o agendamento da segurança social, porque depois, daí se tu for já pegar o NIF e só depois disso fazer o agendamento pra segurança social, já vai mais um tempo, né. E quando a gente tá aqui, tem que ter sempre, tentar fazer tudo rápido pra nossa vida já se ajeitar, né, com os documentos, que são os básicos. Que é o NIF e o número da segurança social pra gente poder trabalhar e ganhar o nosso dinheirinho, né. Em alguns lugares eles também podem pedir a cópia do passaporte. Então é importante levar, mesmo que peça ou não peça, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, né, gente. Quanto mais documento, melhor. Nunca é demais, então levem sempre tudo que tiver no dia do agendamento e que é pra não faltar. Não paga nada, é gratuito pra fazer o número da segurança social, pelo menos aqui na nossa região, mas no site também diz que é gratuito. Gente, eu queria também falar aqui nesse vídeo, é um a mais, mas também tem a ver com a segurança social, que é tu ter o login na segurança social direta. Basicamente como se fosse o site GOV, nosso lá do Brasil, que a gente tem o acesso e tal. E aqui também tem, que é segurança social direta. Nós no início não tínhamos isso, mas depois a gente percebeu que é bem importante ter, porque é lá que tu tem acesso à tua entidade empregadora. Lá tu pode ver quando foi que a empresa realmente te cadastrou na segurança social, como se tu tivesse começado a trabalhar lá e quando tu saiu. Lá tem acesso a tudo. Lá também tem pra tu cadastrar o teu número de IBAN, caso tenha que receber alguma coisa ou algum benefício. É por lá que recebe na segurança social direta, tem a agenda lá, caso tenha que receber alguma coisa. Agora, no caso que teve o auxílio do governo aqui em Portugal, era lá que aparecia também pra algumas pessoas. Então, pra fazer o login na segurança social direta, nós temos que ter o número da segurança social. Aí a gente coloca lá no Google, segurança social direta. E já vai aparecer assim o primeiro link, que é pra tu fazer o teu login. E aí, do ladinho ali da tela, diz efetuar novo registro. A gente clica ali, vai pedir o número da segurança social, vai perguntar se tu é uma pessoa singular ou coletiva. No caso, se tu trabalha por conta de outra pessoa ou se é empresa. Daí, no caso, trabalha pra outra pessoa. Aí vai botar ali, é bem certinho ali o que eles pedem, o número da segurança social. E aí vai clicar pra efetuar o registro. Depois disso, vai ter uma parte lá que tu vai te perguntar se tu quer receber um código por carta, ou por telefone, ou por e-mail, se eu não me engano. Que é por onde tu vai receber a tua senha de acesso à segurança social direta. E aí, o mais simples, né, é o telefone, se o telefone estiver certo, tá gente? Porque lá naquele requerimento que a gente preenche, que vai pedir o número do telefone, vai mandar pra aquele número. E às vezes, quando a pessoa chega aqui e ainda não tem o número, coloca de alguma pessoa conhecida, né, ou alguma coisa assim. E aí tem que ter cuidado nisso, porque lá, se tu botar pra receber no teu telefone, provavelmente vai ir a mensagem pra aquele número. A não ser que aconteça de pedir um número novamente lá na hora. Mas daí, às vezes acontece diferente com algumas pessoas e outra, mas é já melhor tomar cuidado de já colocar o próprio número lá no requerimento. E é isso, gente, era esse o plus que eu queria dar aqui pra fazer o login à segurança social direta. E é importante manter tudo atualizado, como o número de telefone, a morada, IBAN, pra caso receber carta e tudo mais. É uma burocracia que a gente vai aprendendo aos poucos, né, então hoje, como a gente já sabe disso, eu achei importante passar isso aqui no vídeo também. Espero que vocês tenham entendido tudo como é que funciona pra adquirir e o que que é a segurança social. Se tiver alguma dúvida, podem deixar o comentário aqui embaixo, que eu respondo pra vocês, se eu esqueci de alguma coisa. Aqui no canal eu tenho outros vídeos no qual eu também falo sobre os documentos básicos que nós precisamos ter logo que nós chegamos aqui em Portugal. Se vocês também quiserem saber, tem um vídeo sobre o NIF aqui no meu canal, é só clicar aqui na telinha que fala tudo sobre o NIF, o que é o NIF. E também sobre o número de utente, que é uma coisa muito importante pra quem chega aqui em Portugal, protege a sua saúde. E lá tem todas as informações sobre isso. E lá tem todas as informações sobre isso.